Olá! Bom, continuando nossa série, vamos agora saber como cadastrar banners na sua loja. Bom, banners são extremamente importantes para você anunciar alguma promoção, algum produto em destaque, alguma ação que você está fazendo na tua loja. Bom, vamos lá! Então eu venho até aqui em Marketing, Banners, e vou cadastrar os meus banners. Então eu faço um cadastro individual por banner. Então nesse caso aqui eu vou colocar o banner, um nome para ele, banner destaque 1, o link do destino, onde que o seu cliente, quando ele clicar, para onde ele vai ser redirecionado. Obviamente por uma página dentro da tua loja, tá? Depois eu coloco esse link e aqui eu arrasto a imagem. E aqui, nessa área, eu simplesmente arrasto o arquivo. Recomendo que seja arquivo jpeg, para não pesar tanto. Então vamos lá, eu fiz aqui já algumas artes. E o legal é que eu vou subir uma versão para desktop, para o computador, e uma versão também para celular. Então vamos lá. Então essa aqui é a minha versão desktop, ela é maior. E para mobile, ela tem um formato um pouco mais quadrado. Então vou arrastar desktop e vou arrastar o mobile. Legal, tenho duas versões. A plataforma vai identificar o dispositivo que o seu cliente está acessando e mostrar a imagem correta. Beleza? Criei o meu banner destaque 1. Vou criar o meu banner destaque 2. E aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Adicionar as duas versões desse banner destaque 2. Esses dois banners que eu cadastrei aqui, eu vou colocá-los no tema depois, que vão ser banners maiores. E eu vou também subir agora mais dois banners, que são banners menores. Vamos chamar de banners secundário. Então banners secundário 1. Nesse caso aqui eu vou só adicionar a versão desktop, porque ele já tem um formato interessante para o mobile. Banners secundário 2. Legal. Show de bola. Então eu já tenho aqui já os meus banners pré-cadastrados e eu vou agora inseri-los no meu tema. Então eu venho até aqui em loja virtual, personalizar. Vou personalizar, vou colocar esses banners aqui na página inicial. Então eu tenho aqui já uma seção de banner principal. Adicionar banner. E aí ele me lista aqueles banners que eu acabei de cadastrar. Olha lá, que bacana. Percebe que ele já fez um slide com esses banners, eu posso mudar a ordem aqui também. No caso eu vou deixar esse aqui primeiro, gostei mais desse. Repare que você pode mudar a transição, o tempo de transição em segundos. Vou deixar quatro. Já está ganhando um corpo bem legal essa loja. Vou salvar e vou adicionar aqui mais aqueles banners secundários que eu cadastrei. Então eu venho até aqui adicionar seção. Eu quero duas colunas, então eu quero dois banners. Vou adicionar. E selecionar os dois secundários. Olha só que legal. Bacana, né? E vou salvar. Olha que legal. Então eu já configurei os banners, muito simples e rápido. A gente já otimiza essas versões, tanto para desktop quanto para mobile. E, enfim, é isso. Não esqueça, eu vou colocar depois os links de cada banner para apontar para os departamentos e categorias corretas. Mas, em resumo, é isso. Muito simples e fácil. Tá joia? Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.